Conheça agora a nova carta do Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E com a liberação do Tornado, aí todo mundo já tá de olho no Tornado Tentando pegar o Tornado e conseguir ter a carta Hoje nós vamos conhecer, aí conhecemos na verdade, a outra carta que será liberada É sim, são os Bárbaros de Elite, irmão Vocês tão vendo aqui do lado, já tô com ele no meu deck ali, prontinho pra fazer a zoeira Mas calma, eu não vou poder mostrar pra vocês agora muito a respeito Na prática, em ação, como vocês já estão acostumados, rapaziada Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os Bárbaros Uma carta comum, vai até o nível 13, portanto 1297 de vida, muito dano, ele tira muito dano É considerada uma carta muito rápida Mobilização é de um segundo, na hora que ele coloca na tela Pra ele funcionar, pra ele começar a dar resultado Um segundo Contagem, são dois Bárbaros somente E ali tem a descrição, geradores Bárbaros turbinados São como os Bárbaros normais Porém, muito mais fortes Muito melhores E muito mais rápidos, rapaziada Mas vocês não tem noção É muito mesmo, mano Não é? Ah, é muito mais rápido É muito mais rápido É muito mais forte É muito mais da hora, rapaziada Vocês não tem noção Logo que eu puder trazer a novidade pra vocês Trazer essa gameplay dos Bárbaros de Elite Eu vou trazer Pode ficar ligeiro, pode ficar ligado Eu vou trazer assim que me liberarem Mas por enquanto a gente vai ficar aí na expectativa Doido pra ser lançado Esses Bárbaros de Elite Que são uma verdadeira destruição, rapaziada Sim, uma destruição O negócio é muito louco Rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que você achou O que você espera dos Bárbaros de Elite Se você curtiu mais os Bárbaros de Elite Curtiu mais o Tornado É isso aí, mano Deixa aqui embaixo os comentários Desse vídeo rapidinho Só pra mostrar um pouquinho a respeito dele E pra gente ficar aí na expectativa e conhecer Vamos bater um papo a respeito Então, comenta aqui embaixo o que você achou Deste vídeo O que você achou dessa novidade E manda um salve Porque você pode aparecer também No próximo Momento Salve Então, rapaziada, é isso daí Aqui do lado nós temos dois vídeos São os dois últimos vídeos do canal Aqui embaixo também temos uma bolinha Com o meu logo Clicou nela Você se inscreve agora E não perde mais nada Se inscreve agora mesmo Pra você não perder nenhum vídeo Então é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido demais o vídeo É nóis Muito obrigado Não me venham com papagaiadas Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.